A sexta edição do programa Estágio Visita promoveu nesta quinta-feira, 18 de maio, uma mesa redonda com os deputados estaduais. O encontro, realizado no plenarinho do Palácio Barriga Verde, possibilitou uma troca de experiências entre os estudantes universitários e os parlamentares da Alesc. Participaram da atividade de encerramento os deputados Rodrigo Minotto, do PDT, Mário Mota, do PSD e Antídio Lunelli, do MDB. Para nós, enquanto parlamentar e a gente que veio também do movimento acadêmico, é uma alegria poder recebê-los todos aqui na Casa do Povo Catarinense, na nossa Assembleia Legislativa, para que eles possam conhecer um pouco mais das nossas atividades e ver o quanto é o exercício parlamentar nas suas atribuições, o quanto se trabalha, o quanto se faz pelo nosso Estado de Santa Catarina, pelas pessoas, sempre buscando a transformação da vida das pessoas para o melhor. O encontro foi uma oportunidade de estabelecer um espaço de diálogo entre a juventude e os parlamentares. Eu não tenho nenhuma dúvida da importância desse projeto Estágio Visita, assim como o Parlamento Jovem, que também é um segundo projeto desenvolvido pela Escola do Legislativo, Julício Mauro da Silveira. Aliás, eu acompanhei desde a instalação da Escola do Legislativo, há muitos anos, ainda militando nas comunicações, no rádio e na TV. E eu sempre entendi, e agora eu tenho a oportunidade como parlamentar, de acompanhar de perto o que eu imaginava, justamente a importância, junto aos jovens, de poderem vir à casa. O contato dos universitários com a rotina do Legislativo possibilita um maior entendimento sobre as atribuições dos deputados estaduais. Nós fazemos política séria, nós fazemos política com o P maiúsculo, nós fazemos política com transparência, com seriedade, dentro daqueles princípios que nós aprendemos lá da nossa casa, da nossa família, onde que você tem que cuidar muito do seu dinheiro, mas quando ele não é seu, você deve cuidar dez vezes mais. Gente, dinheiro público é coisa séria, a administração pública é muito séria. O objetivo do programa é tornar acessível à população as atribuições e atividades desenvolvidas pelo Legislativo catarinense, além de contribuir para a formação política e o exercício da cidadania. A estudante do curso de Direito da Unesc de Criciúma, Tainá Alexandrina, foi uma das participantes desta edição. Eu venho de uma outra realidade e estar aqui dentro verificando cada setor, como funciona, as votações, as comissões, para mim está sendo muito bom. E eu acredito que todo mundo tinha que ter a vontade de vir participar do estágio. Como estágio, a gente vê 23 pessoas, nós poderíamos estar em 80 pessoas aqui dentro. Então é uma coisa que é gigantesca, poderia ser, e a gente precisa, na nossa sociedade, trazer mais jovens para cá. Obrigado. 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 Obrigado.